Música 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 Amém. 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 Jamila Abduwali Sofia Abduwali Mama Salami Zahra Abduwali Niswa limona Shima maka dafisa mahali Nganbo mwana mshu waku wuzakia mseguil Nganbo mzadzaha ngutena Mwana isha abdu wuzakia Nganbo Wei halua madi Farsi Nganbo mwa jini Ojawu Lihali yiu And Senat yu vumbu mwawja Jaseri Alilu anada mwadu Nnakapawa tifenki Hanoa Nganbo 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 Fatou Nganbo Ibrahim Nganbo Vamos lá, G세� Vamos, Zeytun Madi Almighty Vamos, Ramlata Vamos, Ramlata Vamos, peux Alpha Amina Mohamed Daroches O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?